Eu já estou 5 meses com o Redmi 10C, e nesse vídeo eu quero trazer pra você a minha opinião após esse período de uso. Bora lá! Se você está aí procurando o Redmi 10C, eu imagino que já deve ter ouvido falar muito bem dele, principalmente por ser um celular barato e aparentemente entregar bastante características interessantes. E nesse vídeo eu quero trazer pra você realmente a minha opinião após esse período de uso. E eu posso dizer que sim, ele é um celular muito interessante nessa faixa de preço. Por quê? Encontrar um celular na faixa de mil reais e no momento que eu gravo esse vídeo é nessa faixa de preço que ele está, é difícil de encontrar competidor com ele. E você acaba tendo um aparelho que tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM, possível até expandir pra mais 2 GB. Já ensinei aqui no canal como é que a gente consegue fazer isso. Você tem aqui também impressão digital e reconhecimento facial. Tem algumas pessoas até que falam, ah Eliseu, tudo bem, nós temos aí a impressão digital, mas ela está aqui na parte traseira, não está nem no seu botão power, nem na tela. Ok, é um ponto para se levar em consideração. Se isso é um problema pra você, você prefere gastar mais caro por causa só disso, tudo bem, você pode comprar sem problema nenhum. Só que você não acaba perdendo essa usabilidade que muitos aparelhos nessa mesma faixa de preço nem isso tem. As câmeras em si, eu diria que deixam um pouco a desejar, mas é compreensível por essa faixa de preço, porque nós temos sim uma câmera de 50 megapixels. Parece ser uma coisa assim muito boa em relação à quantidade de megapixels, mas o seu sensor, a captura da imagem não é lá grande coisa, você consegue tirar fotos agradáveis. É isso. A câmera frontal, do mesmo jeito, na verdade até um pouco pior, já que temos aqui 5 megapixels na sua câmera frontal, só que temos alguns diferenciais e aos grandes destaques, até que algumas pessoas falam, e eu assino embaixo como realmente ser um diferencial aqui, que é a sua tela, nós temos aqui uma tela grande, é 6.71 polegadas de tela. Se você dá uma olhada no mercado, até em celulares mais caro, normalmente não tem um tamanho de tela tão grande como nós temos aqui no Redmi 10C. E tudo bem, ela é uma tela HD+, e não Full HD, então a sua resolução é mais limitada, mas isso não impede de você ter uma boa qualidade de imagem. Você pega os celulares mais caros de R$1.300, R$1.400, e alguns deles também tem uma tela HD+. Então você consegue com o Redmi 10C um aparelho R$400 mais barato, que concede essa mesma resolução de tela, e na maioria dos casos, com uma tela ainda maior. E não é somente isso, o seu processador, ó, está muito na frente da grande maioria quando a gente fala nessa faixa de preço. Nós temos aqui o Snapdragon 680, que só para você ter uma ideia, tem celulares de R$1.400, que não concede a mesma potência que temos aqui presente. Se você der uma olhada nos vídeos que eu fiz aqui de teste de jogos, você conseguiu ver que ele dá conta do recado quando um assunto é jogo. Não estou falando que vai ser a maior fluidez do mundo, mas por essa faixa de preço, sem dúvidas, é uma das melhores opções. Eu até arrisco a dizer que por R$1.000 acaba sendo a melhor opção para você comprar aqui no Brasil. Bateria OK de 5.000 mAh, como a maioria dos celulares presentes no mercado. Temos até aqui a proteção Gorilla Glass presente, para você, assim, ter uma película de vidro que é colocada no aparelho, para que caso ele caia, não ocorra danos nele. No geral, acaba isso acontecendo sim, tá? Então é bom você colocar aí uma capa protetora e uma película para você proteger o seu aparelho. Só que de fábrica, ele já tem uma certa proteção, que tem muitos outros modelos de outras marcas, e não tem nenhum Gorilla Glass presente, ainda mais por R$1.000. E por cinco meses que eu estou com ele, não tenho nenhum arranhão na tela. E olha, eu sempre aqui recomendo a você colocar uma película, mas eu mesmo ainda não coloquei nele, porque o uso nosso é moderado. Mas ele nunca arranhou, não tem nenhuma marca. Eu até me surpreendo por não ter colocado ainda, e ainda assim está bem inteirinho, diferente de alguns outros modelos que eu já trouxe aqui no canal, e infelizmente já tem um risquinho na tela. Ainda que o uso seja até mais baixo do que do Redmi 10C. Então eu quis trazer aqui realmente a minha opinião, de um usuário do dia a dia, para te trazer uma opinião sincera, se vale ou não a pena você comprar o Redmi 10C, e eu te diria que vale a pena, levando em consideração esses fatores, que você está comprando um celular. Custo-benefício, um ponto ou outro talvez não te agrade. Se você está procurando celulares mais propriamente para câmeras, eu te indicaria arriscar mais em celulares nessa faixa de preço da Samsung, e não necessariamente da Xiaomi. E é isso, eu diria que esse é o principal mesmo, que de resto o Redmi 10C vai te atender bem legal, WhatsApp, Telegram, Instagram, mandar mensagem para as pessoas, pode ficar tranquilo, ver um videozinho no YouTube, assistir sua Netflix, você vai conseguir tudo por aqui. Então se esse vídeo te ajudou, agora eu também venho pedir a sua ajuda, deixa o seu like para ouvir a sua participação, e também ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas que estão em dúvida em comprar um celular bom e barato. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.